Música Galera, antes de todo evento de campanha, a imprensa fica concentrada no lugar onde vai ser a coletiva de imprensa que o candidato vai oferecer antes de começar o evento. E a gente fica trocando algumas figurinhas por ali. Um jornalista local hoje, aqui em Boa Vista, falou pra mim que queria levar um tapa ou uma ovada do Ciro. Ele não levou nenhum nem outro, mas começou uma confusão. Olha só. Vou atirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, tira ele. Isso acabou inflamando o Ciro Gomes, que atacou o Romero Jucá em várias ocasiões no evento de hoje. Eu tô falando de você, marginal Romero Jucá. Não vai pra cadeia, não vai pra bunda.